Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, nossa semana vai ser revisão e avaliação, tá? Então nós vamos começar com língua portuguesa, a Prova vai passar todos os vídeos essa semana então com revisão e depois o linkzinho no Whats com o link da avaliação, tá bom? Então a língua portuguesa, nós estamos no capítulo 10 e vimos muita questão do café da manhã de outro país, a questão da alimentação saudável, tá? Vimos a questão do peças de campanha publicitária, né? Que a gente viu a questão do comer livre, então essa peça de campanha publicitária ela serve para conscientizar as pessoas de alguma coisa, nesse caso conscientizar as pessoas de comer mais saudável, né? Eles focam bastante o que é comer livre para você, mostram bastante os alimentos saudáveis então esse tipo de peça de campanha publicitária, ele é uma forma de conscientização, tá? Mas nós temos também as peças de campanha publicitárias que servem para vender algum produto ou algum serviço, tá? Então vai cair na provinha a questão de peça de campanha publicitária e interpretação da campanha publicitária, tá? O que mais que vai cair? Vamos ver aqui o que mais a gente viu Ele focou bastante nessa campanha do comer livre Vocês já chegaram até a fazer cartazes, né? Colocando a ideia de vocês dessa questão da alimentação saudável Vamos lá Nós vimos também a questão dos alimentos ultraprocessados Lembra que vocês fizeram as pesquisas do que são conservantes, o que são aromatizantes? Então esses alimentos ultraprocessados, são aqueles alimentos que são feitos nas fábricas, tá? E que na maioria deles, né? Acho que a gente tem quase todos Vão conservantes e aromatizantes, tá? Por quê? Para que esse produto, ele dure por mais tempo, né? Para que ele não estrague com facilidade Por isso que tem conservantes e os aromatizantes E se a gente comer esses produtos em excesso, faz mal para a nossa saúde Então nós temos que evitar ao máximo comer esses alimentos ultraprocessados Que são esses alimentos feitos em fábrica Bolacha, salgadinho, miojo E focar mais nos alimentos naturais, né? Arroz, feijão, proteína Então a gente viu essa questão também dos aromatizantes ultraprocessados, tá? Relembramos também os sinônimos e os antônimos das palavrinhas Então, gente, sinônimo, né? É aquilo que tem o significado parecido, tá? Então tudo que tem o significado parecido é sinônimo Palavra que mantém sentido semelhante ou igual ao de outra palavra E o antônimo, então, é aquilo que tem o contrário, tá? Então é palavra que tem sentido oposto, contrário de outra palavra Então sinônimo é igual ao parecido Antônimo, contrário Tá? Lembrem disso porque isso vocês vão usar bastante A gente viu daí Algumas palavrinhas Que o antônimo Ele coloca um prefixo na Na frente da palavra Deixa eu achar a página aqui pra eu mostrar pra vocês Bom, enquanto eu não acho aqui Vamos entrando de novo Vamos continuando A hora que eu achar eu falo pra vocês Então a gente andou também no capítulo 11 Que ainda fala, né? De boas refeições Os cafés da manhã de outros países A gente entrou na questão do Do cardápio, né? Então aqui ele mostrou pra gente Umas opções de café da manhã Qual que é o mais parecido com a nossa refeição aqui Ou com a sua refeição, né? Entramos na questão do cardápio, gente Então cardápio O que vocês tem que prestar atenção no cardápio, ó? O cardápio, então Ele sempre vai ter um título Então o título, lembrando que é sempre aquele que vem no começo do texto, tá? O cardápio aqui, no caso, é o nosso texto O título, então, é o cardápio mensal escolar De março de 2019 E que é lanches Pode ser um cardápio de almoço Pode ser um cardápio de janta Um cardápio de café da manhã Esse, em específico, é de lanches E é um cardápio pra quê? Pra uma escola, ó Cardápio escolar Tem que reparar Tem que reparar no cardápio também Está escrito se ele é mensal Se ele é semanal Se ele é anual Tá? O mensal, então, quer dizer o quê? Que ele é por mês Então esse cardápio aqui, ó Ele tá pronto para o mês inteirinho Que é o mês de março Do ano de 2019 Então todas essas informações Vocês têm que olhar no cardápio Para saber de quando que é Para quanto tempo é Tá bom? Aqui, ó Ele separou, então, do cardápio, né? Mensal Então tem todas as semanas do mês E ele vai separando por semana Então a semana 1 do mês de março Na segunda, ó Ele coloca segunda, terça, quarta, quinta e sexta Ele separa por dias E coloca o que vai ter em cada dia Tá? Então o cardápio é bem tranquilo de interpretar Só prestar atenção no tempo dele Se ele é mensal, semanal, anual O ano Qual mês que é, né? Ou se for semana Qual semana que é O que ele tá oferecendo no cardápio Se é lanche, se é almoço, se é café da manhã Pra quem que ele tá oferecendo Se é pra escola, se é pra alguma empresa Tá? E prestar atenção em como que ele foi feito Ele foi dividido por dia Aqui foi dividido por dia e por semana Porque ele é um mensal Tá bom? Aí fizemos atividades referentes a esse Esse cardápio, né? Interpretação Então, ó Entrando de novo na interpretação Vai ter o cardápio lá e perguntinhas Sobre o cardápio Tá? Então é só vocês olharem o cardápio com calma Lê com atenção E responder as perguntinhas Tá? Vimos o uso do tio Ó lá O uso do tio Então, quando a gente quer dar aquele somzinho Do an, an A gente usa o tio O tio é esse acentinho aqui, ó Por exemplo, aqui, ó Mamão Se eu não tivesse o tio em cima do A Eu iria ler mamal E aquela palavra que eu não conheço, né? Então pra dar esse som mais nasal Do an e doão Nós colocamos o tiozinho Então, todas as palavras que vocês lerem, né? E tiver esse som nasal Ele usa o tio Então é só vocês lerem com atenção, né? Lê duas vezes Ah, é mamão ou mamal? Não, é mamão Então eu uso esse som nasal Então eu coloco o tiozinho em cima Tá? Mimão também, ó Vai o tiozinho em cima Melão Também vai o tiozinho em cima A maioria das palavras que terminam Um A, O Vai o tiozinho em cima Pra dar esse somzinho do an Melão Mimão Tá? Mão Então Só pra vocês lerem com atenção E prestar atenção nesse sono Nesse som nasal, tá? Nós temos outros exemplos aqui do tio Ó No caso do maçã Né? Eu leio maçã ou maçá? Maçã Então quando eu quero dar esse som de an Também Que é um som nasal Eu coloco um tiozinho em cima E aí ele fica o A Com um som nasal Maçã E não maçá Tá? Diferente do maracujá Maracujá ele colocou um acentinho Pra ele puxar o A mesmo Então maracujá Tá? Você abre a boca pra falar O maçã você não abre tanto a boca pra falar Não põe mais pra dentro Tá? Então nós temos aqui outros exemplos, né? Maçã Hortelã Avelã Romã Então todos esses também vai o tiozinho no A Lembrando também Pronunciem a palavra, né? Se você tentou com dúvida Leia a palavra uma, duas, três vezes Pra vocês terem certeza se vai ou não o tiozinho E ao decorrer dos anos também Conforme vocês forem crescendo, estudando Isso já vai ficar marcado na cabecinha de vocês Tá? Mas por enquanto até vocês entenderem melhor Leiam quantas vezes o senhor precisa as palavras Tá? Aqui ó Vimos um texto Tá? Falando de dicas pra lanches saudáveis pras crianças Que é o assunto do capítulo, né? E depois a gente fez a interpretação de texto Então gente, repito A interpretação de texto vai pra vida inteira de vocês A interpretação de texto é uma coisa muito importante Que vocês têm que saber o que fazer Tá? Então a interpretação de texto é tranquila Por quê? Vocês têm que ler o texto Primeiro ler o texto Entender o que o texto tá querendo dizer Tá? Pegar as peças-chave, as palavras mais importantes Do que o texto tá querendo dizer Pra depois então responder as perguntinhas Não entendeu a primeira vez? Leia duas, três Leia quantas vezes for impreciso Tá? Pra vocês conseguirem entender bem o texto E responder as perguntas certinhas E mesmo quando for responder as perguntas Vai ter a perguntinha Ah, eu não lembro Volta no texto Relê de novo Pra poder achar a resposta Interpretação de texto Sempre a resposta vai estar ali no texto Tá? Por mais que Que às vezes fique um pouquinho mais É... Difícil de você Entender a resposta Mas ela vai estar ali no meio do texto Tá? Continuando então Vai que darmos as questões de interpretação Vimos essas palavras Que caracterizam o nome Tá? É... Por exemplo aqui Tá falando Confira dicas de lanches Saudáveis para crianças Tá? Ele tá falando aqui Saudáveis Ele tá dando uma característica Pro lanches Tá? Ele tá dando uma característica pro lanches Ele podia colocar Confira dicas de lanches Para crianças Podia Ia, né? A gente ia conseguir entender o texto Perfeitamente Mas ele quis dar uma característica Para lanches Então confira dicas de lanches Saudáveis Para crianças Tá? Trazer uma característica Aqui pro lanches A mesma coisa que vocês fizeram Aqui no exercício Ó O lanche, ó Que foi no texto lá Então lá no meio do texto A gente viu que teve palavras Que ela quis Dar uma característica Exemplificar melhor O que ela tá querendo dizer Né? Então ó O lanche aqui Ela quis usar o ideal Tá? Então qual que é o lanche ideal Ela quis dizer qual que é o lanche Dá pra entender? Dá Mas ela quis exemplificar melhor O texto Tá? Usando a característica Para a palavra que ela colocou Da atividade Ó Ela quis colocar a atividade física O pão Integral Sufo Tem nada falado Então essas são características Para algumas palavras Tá bom? Continuando então Depois fizeram exercícios Né? Referente a esse assunto Montaram o cardápio de vocês Entramos no café da manhã Ah não Café da manhã pelo mundo A gente vai escrever Na próxima semana Os antônimos e sinônimos Eu me desliguei aqui Mas a gente viu essa questão Do antônimo e sinônimo Com o prefixo No bimestre passado Tá? Então a gente está vendo Antônimo e sinônimo Se eu não me engano Desde o segundo bimestre Tá? Então vocês verem que A gente viu o ano inteiro O antônimo e sinônimo Tem alguns antônimos Que é só usar o prefixo Por exemplo Determinado Indeterminado Né? Qualificado Desqualificado Então é só usar alguns prefix Para dar esse antônimo Das palavras Mas isso foi o que a gente viu Lá no outro bimestre Mas é bom relembrar Para vocês conseguirem fazer a prova Bem Tá bom? Então a gente Eu deixei essa última atividade Aqui no cardápio Para vocês fazerem A gente vai entrar Na próxima página Semana que vem Depois da provinha Tá bom? Boa provinha para vocês Um beijo Até amanhã Tchau 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 Tchau